Oi gente, hoje eu vou fazer chá de amendoim Festa junina, infelizmente nós não estamos podendo estar agregado a festa Mas nem por isso vamos deixar de ter o chá de amendoim em casa Lembrando que os ingredientes estão na descrição do vídeo O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar o meu amendoim, vou colocar no prato E vou torrar ele Vocês tem três maneiras de torrar o amendoim No forno, na frigideira ou no micro-ondas Eu vou torrar no micro-ondas, eu sou a louca do micro-ondas Tudo que eu posso para fazer para diminuir o meu tempo, eu faço gente Então no micro-ondas o que eu vou fazer? Eu vou colocar dois minutos Depois de dois minutos eu vou mexer Vou colocar mais um minuto, mexer Mais um minuto, mexer Mais ou menos esse aqui vai dar uns cinco minutos gente Mas é como brigadeiro, você tem que tirar e mexer Então os dois primeiros minutos você deixa correr direto Depois vocês colocam um minuto, mexe, tira né, mexe Pode mexer lá dentro do micro-ondas mesmo né Depois coloca mais um minuto, mexe, vai dar quatro minutos Se precisar, vocês colocam mais um minuto e mexe Se precisar, depois de cinco minutos, se mesmo assim vai precisar Vocês colocam trinta segundos Se mesmo assim precisar, vocês colocam dez segundos E assim vai de dez em dez segundos depois até chegar o tempo Gente, mas toma muito cuidado que queima viu Isso aqui queima e se não mexer queima igual o forno, igual a frigideira Então agora essa aqui eu vou levar no micro-ondas Aí eu vou precisar leite Como eu quero ele bem cremoso, eu vou usar amido de milho Mas se vocês não querem ele bem cremoso, ele fica cremoso sem o amido de milho Mas não tão cremoso, eu quero ele bem cremosinho Então eu vou usar amido de milho E o leite condensado Se vocês quiserem também pode usar canela É opcional, eu não vou usar Eu prefiro que predomina o amendoim Se vocês não tiverem o leite condensado E quiserem usar açúcar Também pode Olha, o meu amendoim eu acabei de torrar ele Ó, pra vocês verem que tem alguns que queimam Eu esqueci de mexer, ó Queima Também Não queimou muito, tá vendo? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o amendoim Colocar no liquidificador O amendoim é sem pele Eu não tirei toda a pele do meu amendoim O que que eu fiz? Eu coloquei ele num guardanapo Esfreguei o que saiu de pele Saiu o que não saiu, eu coloquei aqui Como eu disse pra vocês, eu evito ficar Fazendo muito trabalho O amido de milho O leite Relembrando Depois que vocês colocarem Tudo no liquidificador Ai gente, eu esqueci de mostrar, né? Eu coloquei o leite condensado Aqui dentro também, tá? Agora eu venho bater Se vocês gostarem do amendoim mais triturado Assim, bem farinha Vocês batem bastante Se não, vocês batem só um pouquinho Só pra misturar o leite condensado Depois que vocês baterem Vocês colocam numa panela Ou num caneco, né? No meu caso eu vou usar um caneco Tá vendo que tá os pedaços de amendoim aqui ainda? Se vocês não gostarem assim Deixa bater mais, tá? Agora eu vou levar ao fogo Ó, tá vendo como tem bastante pedaços de amendoim? Eu gosto assim Olha gente, agora Ele está aqui no fogo, ó Agora eu vou deixar ele ferver Mexendo pra não Grudar o amendoim No fundo da panela, né? Porque esse amendoim Assenta todo no fundo da panela E o leite também sobe Então tem que tomar muito cuidado, né? Daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês O ponto dele Olha gente O meu chá, ele já está bom, ó Olha que cremoso que ele está, gente Gente, agora eu vou levar Pra colocar na xícara Pra mostrar pra vocês E assim ficou o meu chá Se vocês gostaram Deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Fica com Deus E até o próximo vídeo